Chegamos! Olha aí, e aí, tudo bem? Como é que está você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Sejam mais uma vez bem-vindos, sejam mais uma vez bem-vindas para uma aula muito bacana, é isso aí, aula de matemática para você que é estudante do sexto ano. Então vamos lá? Bom, quem é esse professor que fala contigo aí do outro lado? O professor Iago Ramos, ele vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, o meu cabelo é preto, no momento eu visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco, e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da própria Secretaria de Educação e a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Tá bom? Bom, e o que é que nós temos para aprender nessa aula? Nessa aula, a gente vai falar sobre uma parte da geometria, com os chamados polígonos, e vai aprender mais uma característica que tem a ver com esses tais polígonos. Ok? Então vamos lá? Preparado, preparada, empolgado, empolgada? Nós aqui, desse lado, estamos bastante empolgados, porque a gente quer aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir, do jeito que for mais simples. Tá bom? Bom, então vamos lá, né? Começar o nosso papo, e o nosso papo vai começar falando sobre a geometria, né? Porque a geometria é uma parte muito importante da matemática para ser usada, estuda tudo que tem forma, né? Tudo que ocupa um espaço, e a gente precisa dela. Tá bom? E o que é que a gente vai estudar nessa aula sobre essa parte da matemática chamada geometria? Bom, para a gente estudar, para a gente chegar no tema dessa aula, no conteúdo dessa aula, a gente vai relembrar algumas coisinhas importantes da geometria. Tá bom? Algumas coisinhas que, apesar de ser o básico, né? São coisinhas que a gente precisa para poder continuar avançando no estudo dessas coisas que estão dentro dessa parte da matemática. Certo? Então vamos lá. Bom, então aparece aí na tela uma moldura, certo? Uma moldura, um quadro com uma paisagem, tá? E aí eu pergunto qual é o nome do polígono representado na moldura, né? O polígono são aquelas figuras geométricas planas, tá? E essas figuras geométricas planas possuem duas dimensões. Comprimento e altura, tá? Então, se a gente olhar para a moldura, né? Para a moldura aí desse quadro, lembra qual polígono? Lembra qual figura geométrica plana? Bom, é claro que você já conseguiu perceber, né? A gente está falando aí do quadrado. O quadrado, ele é um polígono. Ele é uma figura geométrica plana, né? Que tem duas dimensões. O quadrado, a gente tem o comprimento, olha só. Deixa eu mostrar aqui na tela. Isso aqui, essa haste de cima seria o comprimento. Ou a gente também pode pensar aqui na haste de baixo, tá? E a altura, aqui, as hastes da lateral. Que a gente também pode chamar de largura. Tá? Então aí é o quadrado. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Quantos lados tem esse polígono aí? Quantos lados tem um quadrado? Quadrado, né? Quadrado, professor, tem quatro lados. É isso aí. Quatro lados, né? Tem um em cima, um embaixo, um à direita, um à esquerda. Então dá no total quatro lados. É a quantidade de lados que tem um quadrado. Ok? Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta mais interessante de todas essas que eu estou fazendo aqui. Quantas dimensões tem o quadrado? Eu já até falei quantas dimensões tem o quadrado. Dimensões tem a ver com aquelas coisas, né? Que a gente entende por comprimento, por altura, por largura, profundidade. Bom, tudo isso tem a ver com dimensões. Então dessas coisas, o que é que o quadrado tem? O quadrado, ele tem altura e comprimento. Tá bom? Então o quadrado, ele é uma figura de duas dimensões. A gente diz assim também, a gente usa uma palavra muito bonita para falar quando um polígono tem duas dimensões. A gente diz que esse polígono, né? Essa figura geométrica é bidimensional. Bidimensional. Bidimensional de dimensões, certo? Então o quadrado é esse tipo de figura, é uma figura bidimensional. E as figuras bidimensionais, as figuras que têm duas dimensões, fazem parte dessa geometria chamada de geometria plana. Por que essas figuras de duas dimensões, né? São planas. E por que que são planas? Porque a gente consegue pegar e apoiar toda a figura em cima de uma mesa. Por exemplo, uma folha de papel. Vamos entender uma folha de papel como um retângulo. Se eu boto a folha de papel em cima da mesa, toda essa folha de papel fica em cima da mesa. Tá? Figura plana. Mas tem as figuras de três dimensões, que a gente diz tridimensionais. Tá? Altura, comprimento e largura. Como, por exemplo, essa garrafa de água. Tá? É uma figura tridimensional. Porque se a gente apoiar ela em cima de um tampo de uma mesa, tá? Parte dessa figura fica acima do tampo da mesa. Olha só a diferença das tridimensionais, né? Para as planas que são bidimensionais. Então, pega esse esqueminha que aparece aí na tela, ó. Um esqueminhazinho básico para não esquecer. Tá? O que é que a geometria plana estuda? Estuda os polígonos. E esses polígonos são as figuras 2D. São as figuras bidimensionais, tá? Triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos, ortógonos e tantos outros polígonos que existem por aí. É a infinidade de polígonos que possa existir. Tá bom? Ok? Beleza? Sobre esse papo aí da geometria plana até aqui. Tudo tranquilo? Então, bora? Vem comigo porque tem mais coisa interessante. Certo? Bom, então até aqui a gente já entendeu um pouquinho do que significa geometria plana, do que ela estuda. Eu tenho uma perguntinha aqui para você. E a perguntinha é a seguinte. Esse objeto que aparece aí na tela, que é um cubo mágico, é aquele cubo todo coloridinho que a gente vai girando partes dele com o objetivo de todos os lados do cubo ficarem da mesma cor. Você conhece esse brinquedo? Pois é. Então, esse objeto aí faz parte da geometria plana? O que é que você acha? Bom, esse objeto a gente consegue apoiar, por exemplo, em cima de uma mesa. Mas quando a gente apoia, todo objeto fica apoiado em cima da mesa? Ou parte desse objeto fica acima da mesa? Bom, quando eu te faço essa pergunta, eu estou tentando te fazer perceber se você entende se a figura é 2D, duas dimensões, ou se ela é 3D, três dimensões. Porque para fazer parte da geometria plana tem que ser figuras bidimensionais. Então, esse objeto aí não faz parte da geometria plana. Pois é. Então, entre a opção sim e a opção não, é claro que não. Esse objeto aí é um objeto que tem três dimensões. Altura, comprimento e largura. Esse objeto, como todos os outros que tenham três dimensões, já fazem parte de outra geometria, que é a geometria chamada espacial. Tudo bom? Tudo tranquilo? Beleza? Vem, vamos. Vamos lá. Bom, até aqui, entendeu? Entendeu quanto? Entendeu muito? Entendeu pouco? Bom, então eu queria que você fizesse essa avaliação com você mesmo nesse momento. Sobre esse papo de geometria plana, algumas coisas aí da geometria espacial. Você entendeu pouco para número 1 em vermelho? Você entendeu metade das coisas que a gente viu até aqui para número 2 em laranja? Você pegou a maioria das coisas que a gente viu até aqui, número 3 em amarelo? Ou você conseguiu entender bastante coisa do que a gente viu até esse momento aqui da aula para número 4 em verde? 30 segundos para você pensar direitinho, tá bom? Escolheu o seu número, vê aí qual é o significado do seu número para essa avaliação, porque a partir daí, né? É que você vai parar e pensar assim, olha, aqui não ficou legal, aqui não ficou entendido direitinho, então eu preciso de mais atenção nessa parte, certo? Esse momento de avaliação, ele é bastante importante e a gente gosta muito de fazer ele por aqui, tá bom? Bom, então beleza. Já sabe ali qual é o seu número? Prontinho? Então agora, né? Vem com o máximo de atenção que você tem aí, tá bom? Porque agora a gente vai fazer um pouquinho de cálculo, é isso aí, certo? Mas um cálculo simples, um cálculo fácil, que você aí do outro lado sabe fazer, eu não tenho dúvida disso, tá bom? E de que cálculo é que nós estamos falando? Vamos chegar lá, tá? Mas para a gente chegar nessa parte do cálculo, eu queria que a gente pensasse em uma situação e nessa situação que eu vou trazer aqui para você, você vai ser o personagem principal, tá bom? Mas, para a gente entender a situação, ver qual é o cálculo que a gente vai precisar fazer, você vai precisar estar aí com seu caderno, seu lápis, sua borracha ou sua caneta, porque, né, cálculo a gente faz rascunhando, é isso aí. Então vamos juntos, vem, vamos lá, olha só, essa é a situação, tá? Então vamos entender essa situação aqui. Então vamos imaginar que você, aí do outro lado, é um jogador ou uma jogadora de futebol, por isso que eu disse que você seria o personagem principal. E que, em um treinamento de resistência física, seguindo as orientações do treinador, correu quatro voltas em torno de um campo, com 55 metros de comprimento e 45 metros de largura. Para compreender melhor, vamos analisar as ilustrações. Olha só, então tem ali uma figurazinha, um desenho que representa uma vista de um campo de futebol, tá? Então está aqui o campo de futebol. O comprimento desse campo de futebol é 55 metros. E como o campo de futebol tem a forma de um retângulo, se aqui embaixo esse comprimento é 55 metros, com certeza lá em cima tem o mesmo tamanho, na mesma medida, vai ser também 55 metros. Da mesma forma que aqui do lado direito, essa largura é 45 metros, já que tem o formato de um retângulo, lá do outro lado, do lado esquerdo, tem o mesmo tamanho, tem a mesma largura, também será 45 metros. Então, sobre toda essa situação, existe uma pergunta e que nós vamos responder juntos. observando as ilustrações e considerando as informações que estão ali em cima, no enunciado, no texto que está em cima da imagem, quantos metros você correu. Então você precisa descobrir, nós precisamos descobrir, quantos metros você correu nesse campo de futebol, lembrando que nesse treinamento você deu quatro voltas no campo. É isso aí, tá bom? Então como é que a gente vai fazer isso? É por isso que a gente precisa do caderno, do lápis, da borracha ou da caneta, porque nós vamos rascunhar. Eu vou rascunhando aqui na tela, você vai rascunhando aí no seu caderno. Tá? Então, vamos juntos? A gente já leu essa situação, a gente já sabe que você é o personagem principal dela, e o que é que toda a situação traz? Que dentro de um treinamento você correu quatro voltas. Então, grifei ali, correu quatro voltas, porque essa informação é muito importante. E nesse correr de quatro voltas, foi em torno de um campo que tem 55 metros de comprimento e 45 metros de largura. Eu também grifei ali, sublinhei em vermelho, porque são informações importantes. Então, como é que a gente vai descobrir quantos metros no total, que é o que está perguntando, é o que tem na pergunta, dentro dessas quatro voltas? Bom, vamos, né? Um passo de cada vez, para a gente conseguir fazer isso direitinho. Não percamos de vista que a gente quer saber quantos metros você correu e essa quantidade de metros dentro das quatro voltas. Não esquece disso, é por isso que essas coisas estão sendo grifadas. Vamos pensar assim, ó. Ao invés de pensar em quatro voltas, vamos pensar em uma volta primeiro. Se você fosse correr apenas uma volta em torno desse campo, tá? Então, vamos rascunhar ali na figura, aquele pontinho, vai ser da onde você vai começar a correr. Então, você vai correr, né, até na parte de cima ali, naquela, a distância daqueles dois pontos ali é 45 metros, mas você só correu aí a parte, uma lateral do campo, aliás, né, a parte superior ou inferior do campo. Então, depois você vai da onde você parou até o final, tá? Isso vai ser mais 55 metros que você correu. Da onde você parou, você vai agora descer, correndo, né, mais 45 metros. E, por último, até você chegar do lugar da onde você começou, porque tem que dar uma volta, você vai correr mais 55 metros. Tá? Então, o resultado dessa soma vai dizer pra nós quantos metros você correu em uma volta. Então, fazendo ali, 45 mais 45, dá 90 metros. E, fazendo agora, 55 metros mais 55 metros, vai dar 110 metros. Então, ficou 90 metros mais 110 metros. Fazendo agora essa última continha de mais, vai dar 200 metros. Então, em uma volta, você corre 200 metros. Mas foram 4. Então, analisa aqui comigo, olha só, 4 voltas. Uma volta 200 metros, uma volta 200 metros, outra volta 200 metros, outra volta 200 metros. São 4 voltas de 200 metros. Então, o que é que a gente tem que fazer agora pra descobrir o quanto você correu dentro dessas 4 voltas? Bom, por uma multiplicaçãozinha rápida, né? 4 vezes 200, tá? 200 aparece 4 vezes, então, 4 vezes 200, a gente encontra, né? Que, no total, você correu 800 metros. Tá bom? Só que tem um detalhe muito interessante aqui, tá? E qual é o detalhe interessante? que esses 200 metros que a gente pensou pra uma volta, ele é o contorno do campo, né? O movimento que você faz pra correr em volta do campo, você correndo em volta do campo, você está indo pelo contorno do campo. E essa parte do contorno é muito legal e é muito interessante. Contorno é o que está por fora, tá? Essa palavra contorno é bastante interessante porque a partir dela, né, a gente vai entender uma característica dos polígonos, tá bom? Mas, até aqui foi muita informação, né? Vamos fazer uma pausa rapidinho, tá? Essa pausa é aquele momento pra você respirar fundo, pra você organizar suas ideias, quem sabe beber um pouquinho de água, certo? Pra poder deixar o seu cérebro em ponto, né, descansado, um pouquinho mais descansado para receber as próximas informações, tá bom? Então, respirou, tranquilizou, bebeu uma aguinha, está pronto? está pronta, vamos juntos, olha só. Lembra que eu acabei de falar do contorno, tá? Você correndo por fora do campo, isso é o contorno? Quando a gente mede esse contorno, tá? Isso tem a ver com uma característica nos polígonos chamado perímetro. Então, falamos de perímetro, como está grifado em amarelo na tela, a gente está falando de medir o contorno de uma superfície plana, medir o contorno de um polígono. Então, naquele campo, pensando o campo como um retângulo, quando a gente descobriu ali quantos metros a gente correu para uma volta, a gente estava medindo o contorno daquele retângulo que representava o campo, ou seja, a gente estava encontrando o perímetro daquela figura, tá? E essa palavrinha é conhecida, talvez, por você, tá? Em algum momento, você viajando, você estava chegando próximo de uma cidade, e aí você deve ter visto uma placa, né? Perímetro urbano, olha a palavrinha perímetro, perímetro urbano, embaixo o nome da cidade. O que é que significa perímetro urbano, tá? Você não está entrando na cidade, você está passando por fora da cidade, você está passando pelo contorno da cidade, e é por isso que o nome é perímetro, olha só que bacana, tá vendo? Então, já sabemos o que é perímetro, certo? Mas, como é que a gente faz o cálculo do perímetro para qualquer figura plana, para qualquer polígono? É só fazer o seguinte, ó, como está na tela, para calcular o perímetro de qualquer superfície ou figura geométrica, basta somar, somar as medidas dos lados. A gente fez isso lá na situação do campo, somou as medidas dos quatro lados, o resultado é o perímetro. Então, aqui nesse triângulozinho, supondo que as medidas dos lados de um triângulo sejam 3 centímetros, 4 centímetros, e sim, os centímetros, como é que a gente descobre a medida do contorno, como é que a gente descobre a medida do perímetro, é só somar os três lados, fazer o lado 3 mais o lado 4 mais o lado 5, tá? 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5 dá 12, tá? Então, o perímetro desse triângulozinho aí, a medida do contorno desse triângulozinho é 12 centímetros. Mas eu quero te mostrar uma coisa interessante, ó, eu vou mover aqueles lados do triângulo que estão em vermelho, eu vou tirar dali, vou colocar um do lado do outro, alinhadozinho, e vou medir ele. Olha só que coisa interessante, ó, vou pegar esse lado medindo 4, vou botar aqui, deitadinho, depois eu vou pegar o lado 3, vou colar com o lado 4, vou deixar também alinhado, né, um do lado do outro, tá? E por último, vou pegar o lado 5, vou também colocar ali do ladinho, dos que eu já coloquei, alinhado, bota ali, pronto. Os 3 lados do triângulo estão aí, ó. Se eu medir, ó, eu vou medir agora toda essa linha vermelha que ficou aí, tá? Pegando ali, ó, desse ponto, até o outro último ponto lá, ó, e ali aparece um 12, olha só que bacana, 12 centímetros, então veja, né, que realmente calcular o perímetro é a gente medir o contorno de uma figura geométrica plana, é medir o contorno de um políono. Olha só que coisa legal, que coisa da hora, né? achou legal, achou bacana? É isso aí. Então vamos fazer assim, ó, vamos testar, será que você entendeu como é que faz o cálculo do perímetro, como é que mede o contorno, como é que a gente vai testar? Eu vou te mostrar uma resposta, a resposta é essa aqui, ó, o perímetro é 20 centímetros. Para essa resposta você tem que achar uma pergunta e a pergunta deve ser a pergunta correta para essa resposta, tá? Então a resposta é o perímetro é 20 centímetros. Para essa resposta, qual deve ser a pergunta correta? Um minutinho, olha só, deve ser a pergunta da letra A, retângulo de dimensões 4 centímetros e 6 centímetros, ou a resposta da letra B, é triângulo de medidas 3 centímetros, 5 centímetros e 7 centímetros. A resposta é o perímetro dando 20. O perímetro aí é para qual dessas perguntas? Pergunta da letra A ou pergunta da letra B? Eu estou falando e você está calculando, certo? Você pode rascunhar um retângulo, colocar as medidas, calcular o perímetro da mesma forma você faz com o triângulo, coloca as medidas e calcula o perímetro e ver qual deles é que está dando 20, certo? Bom, o tempo está acabando, será que você conseguiu fazer? Eu espero que sim, e qual é a pergunta correta? A pergunta correta é o retângulo de 4 centímetros e 6 centímetros, mas eu vou te mostrar porque que de fato é ele, tá? Então, vamos entender porque que deu o retângulo ali, certo? Olha só, eu fiz ali um retângulo, coloquei ali 6 centímetros para o comprimento, tá? Que é aquele, que liga aqueles dois pontinhos que eu fiz ali na parte de baixo e se isso é um retângulo, o de lá de cima também vai dar 6 centímetros, certo? Então, lá em cima também vai ser 6 centímetros. bom, a largura do lado direito é 4 centímetros, se isso é um retângulo, tá? A largura do outro lado, do lado esquerdo, também vai ser 4 centímetros. Aí agora, a gente tem a medida de todos os lados desse retângulo, todos os lados, tá? E aí, a gente precisa encontrar o perímetro como está ali na tela. E como é que a gente encontra o perímetro? pega todas essas medidas e faz uma soma, tá? Essa soma vai ter que dar 20, certo? Porque a resposta era para um perímetro de 20 centímetros. Então, um lado medindo 6 centímetros, mais outro lado medindo 6 centímetros, mais um lado medindo 4 centímetros, mais um lado medindo 4 centímetros, está aí os quatro lados, né? desse retângulo. Então, vamos fazer aqui a soma, 6 mais 6 dá 12, 12 centímetros. E aí, a gente pode também juntar 4 mais 4, né? 4 mais 4 é igual a 8. E aí, a gente fica com 12 mais 8, é claro que isso vai ser igual a 20 centímetros. Olha só que bacana. Então, realmente, era a pergunta que estava na letra A. tá bom? Então, bacana, perfeito, é isso aí. Olha só, resposta correta. Que massa. Tá? Bom, então, vamos avaliar essa aula toda, mas é você avaliando você mesmo. se eu tivesse que fazer uma prova com você, tá? Uma prova de matemática, onde o conteúdo fosse o conteúdo dessa aula. O que é que apareceu aqui desse conteúdo nessa aula que você gostaria que caísse nessa prova, tá? Quando você for responder essa pergunta, você vai precisar lembrar de momentos dessa aula. E nessa lembrança é que você vai perceber onde é que você entendeu mais ou onde é que você entendeu menos, tá? E isso se chama de autoavaliação. Beleza? Bacana? Então, né, é isso aí. Eu espero que você tenha curtido essa nossa aula, né, nós curtimos bastante, tá bom? mas vamos ficando por aqui, né, aguardando a nossa próxima aula juntos mais uma vez, tá bom? Até a próxima e não esquece o nosso lema aqui é um só, tá? Vamos acreditar nisso. Matemática não é problema, matemática é solução, tá bom? Valeu, até mais.